Hello, my friends! Bem-vindos ao canal do Brito Júnior, ao Brito Júnior TV, a crônica eletrônica do outro lado da notícia. Vou falar de um assunto muito importante, porque as pessoas têm me perguntado sistematicamente nas redes sociais Brito, quando é que você vai voltar para a tela? Estamos com saudades de você. E eu sempre respondo, a tela, a tela é aqui nas redes sociais. Claro que o pessoal está falando da televisão, mas a televisão é outro veículo. Eu não estou na televisão no momento, estou aqui. Estou aqui no YouTube, estou aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook. Essa, para mim, é a nova fase da minha carreira, nessas telas. E eu vou aproveitar para falar desse assunto agora, porque no começo dessa história havia uma migração natural. As emissoras em crise começaram a demitir muitos profissionais, e tanto apresentadores, quanto atores, quanto humoristas, começaram a migrar para a internet. Abriram seus canais como uma forma de estar na vitrine. E, às vezes, em muitos casos, até ganhando algum dinheiro. Exercitando. É uma academia. A rede social é uma academia para os apresentadores se moverem, mostrarem que estão em forma. Ok? Muito bem. Isso foi numa primeira fase. Mas aí essa fase já evoluiu. E nós estamos agora, nós estamos agora, com uma internet que faz frente aos outros veículos. Antigamente, era a televisão com 75% da verba publicitária, o rádio com uns 15% lá, e os demais percentuais eram divididos entre outras publicações. Mas isso mudou. Hoje nós temos a internet superando o rádio, superando os jornais. E ali, pau a pau com a televisão na disputa por anunciantes. Ok? Então, nós estamos falando aqui de um mercado muito grande e promissor. E que está crescendo cada dia mais, com a chegada de mais e mais profissionais, desenvolvendo o seu próprio conteúdo. É preciso, para isso, ter o seu próprio conteúdo. Quem não tem nenhum conteúdo, sinto muito, volta para a televisão. Vai lá para a rádio, arruma um emprego aí, porque talvez você não dê conta do recado. E aí, eu vejo que em Brasília, estão lá investigando, na CPMI das fake news, o gabinete do ódio. Existiria um gabinete do ódio ligado ao presidente Bolsonaro e aos filhos dele, para achincalhar os adversários políticos e bajular, valorizar, através de publicações nas redes sociais, o trabalho do governo. Pois bem, essa é uma investigação importante, porque talvez envolva dinheiro público, dinheiro do cidadão. Então, nós que contribuímos com nossos impostos, que são obrigatórios, podemos, sem saber, estar contribuindo para esse gabinete do ódio, que ainda precisa ser provado que ele existe. Isso é uma coisa. E é importante investigar. Agora, junto com essa investigação, eu vou colocar nessa história um ponto e vírgula, e vou abrir um novo parágrafo. Parágrafo, está na hora de se discutir a manipulação nas redes sociais, no que se refere ao número de seguidores, visualizações, curtidas e likes. Sim, porque, como eu disse, nós estamos agora aqui, na internet, com um veículo que já está fazendo frente à televisão. Então, se na televisão é o Ibope que determina o valor de um programa, de um produto ou de um profissional, aqui nas redes sociais, são esses números. Daqueles que nos seguem, que vão fazer o nosso Ibope, a nossa audiência. Isso vai determinar o valor comercial de cada um dos apresentadores, ou dos internautas, ou dos youtubers, que estão tocando a vida nas redes sociais. Precisa-se analisar e investigar isso com profundidade, e já! Porque nós estamos vendo aí uma manipulação muito grande. Essa semana, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, que foi da Globo, estava na Band, abriu seu canal no YouTube, lançou o canal no YouTube. Em menos de uma semana, ele já tinha mais de 850 mil inscritos. Meu Deus, é muita gente, cara! Parabéns ao Lacombe, você merece um grande profissional. Mas eu fiquei aqui pensando o seguinte, como é que se explica que o Lacombe chegou agora no YouTube, e tem 850 mil inscritos e outros que estão há anos e são mais conhecidos do que ele, mas não investem tanto, talvez, no conteúdo, não sei, tem que analisar. Tem apenas 5 mil, 10 mil, 15 mil inscritos, ou até menos do que isso. Existe uma discrepância muito grande nesse número. Uns com muito, muitos com pouco. Eu vou tirar por base, vou usar o meu caso como referência, porque eu abri no YouTube o meu canal, o Brito Júnior TV, faz o quê? 4 meses? E estou na luta aí, no comecinho, primeiros dias, 3 mil, aí 4 mil, 4.500, agora estou com quase 6 mil inscritos. Acho que pode ser bem ampliado esse número. Depende muito de mim, mas o conteúdo eu desenvolvo da minha cabeça, e eu sei que vocês gostam, e depende também de alguma coisa que eu não sei o que é. Porque você conversa com um, não, nós vamos interpretar o seu número, mas tem que pagar, né? Você tem que pagar para aquele cara, e vai interpretar os números, e vai achar a chave, para que então você possa desenvolver e aumentar os seus seguidores, e ter um valor comercial maior. Não encontrei nenhum cara até agora, nenhum que se diz profissional, que tenha certeza do que está dizendo, que faça essa interpretação corretamente, e que tenha a chave do sucesso para esse negócio das redes sociais. Existe muita manipulação, tem gente dando palestra, dando entrevista, se dizendo especialista, e que não sabe absolutamente nada, ou sabe pouco mais do que você, do que eu sei, do que qualquer usuário sabe. Então, está na hora de aprofundar essa investigação, porque nós estamos falando de um mercado que movimenta bilhões, bilhões. E tem também a total desinformação que parte da mídia. Eu vejo matérias que ocupam capas de revistas importantes e de jornais, mostrando lá que a fulana de tal, que tem um site lá, um canal de maquiagem, está ganhando milhares de reais por mês, e ela já tem... Você pensa, você já se prepara, tem uns 5 milhões de seguidores, não, nós já temos 10 mil seguidores, ou até menos do que isso. Mas como é que ele pode, com 10 mil seguidores, estar ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês? Explica, mas tem que me explicar de uma maneira objetiva, se demorar mais de um minuto para me explicar, é porque você não está explicando. Falta seriedade nesse negócio. E eu acho que está na hora da imprensa, do jornalismo, e até das autoridades meterem a mão para investigar o que está acontecendo, porque tem gente metendo a mão nisso aí. Vai dizer que eu estou errado? Você não reparou isso acontecer com o seu próprio canal? Você que, de repente, me segue e não leva tão a sério as redes sociais, é só uma diversão para você. Você nunca percebeu que é estranho a discrepância que existe entre o número de seguidores de um amigo seu, de um parente, de um conhecido e o seu número de seguidores? Estranho, misterioso e tem que ser investigado o mais rápido possível. O mistério cibernético. O mistério cibernético. O mistério cibernético. Transcrição e Legendas Pedro Negri